Olá, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiros Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo o que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se diversificar no exterior com relação a alguns aspectos da sua vida, como, por exemplo, você conseguir outras cidadanias, uma segunda ou terceira cidadania para você ter outros passaportes e não depender do passaporte brasileiro, ou você conseguir residências por domicílio, como, por exemplo, os documentos de identidade do Uruguai, do Panamá, opa, caiu aqui, ou do Paraguai, você abrir empresas offshore, você trocar a sua empresa, você trocar a sua residência fiscal para outro país, você abrir empresas offshore, você abrir contas bancárias offshore, você investir em outros países e por aí. vai. Bom, se você quiser saber mais sobre a teoria das bandeiras, nós temos um portal, deixa eu mostrar aqui para vocês, que explica tudo sobre a teoria das bandeiras. Você pode aprender sobre a teoria das bandeiras, olhando aqui tem várias bandeiras, você pode ir passando as bandeiras aqui, e aí você pode clicar na teoria das bandeiras e ir aprendendo sobre ela e falar conosco aqui embaixo no WhatsApp. Porém, se você realmente quiser ir a fundo na teoria das bandeiras, nós estamos lançando o audiobook Teoria das Bandeiras no dia 1º de novembro com 50% de desconto. é um audiobook em cima do e-book premium da teoria das bandeiras, é uma narração e cada capítulo, depois de cada capítulo, eu faço os comentários, eu ensino sobre aquele capítulo e vai ser lançado no dia 1º com 50% de desconto. se inscreva aqui, entra no grupo de WhatsApp e você vai receber lá o link. Fora isso, nós temos o Black Friday da teoria da Brasileiro Sem Fronteiras, Teoria das Bandeiras, que do dia 1º de novembro a 30 de novembro, você vai poder comprar vários produtos da Brasileiro Sem Fronteiras com vários descontos. Por exemplo, 50% de desconto na comunidade UltraVip, 30% de desconto na minha consulta de 50 minutos e 200 dólares em qualquer processo que a gente faz, por exemplo, processos de residência no Uruguai, Paraguai e por aí vai. Se inscrevam, vocês vão entrar no grupo de WhatsApp e somente lá vocês vão receber esses links a partir de 1º de novembro. A gente vai fazer uma live amanhã, domingo, dia 27 do 10 às 18 horas e vocês vão poder perguntar tudo para mim, tudo o que vocês quiserem sobre qualquer dúvida, sobre residência, preços, tudo o que vocês quiserem amanhã às 18 horas. Também nós temos o nosso Instagram Brasileiro Sem Fronteiras, o nosso X Brasileiro Sem Fronteiras, o canal da Minha Esposa Brasileira Sem Fronteiras, a nossa corretora parceira de investimentos no exterior, que fica lá nas Ilhas Maurício, totalmente fora do Brasil. E vamos lá, vamos falar sobre o tema de hoje. O tema de hoje é sobre o PT. Será que o PT é realmente o maior problema do Brasil? Ah, só para mostrar para vocês hoje aqui, está bem limpo o dia, para vocês verem, eu estou no Chile, hoje a gente mora no Chile com essa vista da cordilheira, depois da cordilheira ali é Mendoza, na Argentina. Bem legal aqui que a gente está, uma vista totalmente diferente que era do Panamá antigamente, eu prefiro muito mais aqui. Mas o Panamá não deixa de ser bom, que nem as pessoas ficaram falando que eu falei mal do Panamá. Bom, vamos lá. Por que o PT não é o maior problema do Brasil? Porque o maior problema do Brasil, pessoal, é o centrão, é o establishment, é o establishment que domina o Brasil mais o PCC, que eu acho que está junto com o establishment. Eu estou querendo aqui conversar com vocês para vocês pensarem. Vocês realmente acham que o PT, Lula, são o Partido dos Trabalhadores e os políticos dos socialistas, até o PSOL, o que for, são realmente quem domina o Brasil? São essas pessoas que dominam o Brasil? Se a gente parar para pensar, Na década de 60, 70, em um princípio de 80, o Lula fazia lá, botava o terror com os sindicatos, e os próprios militares, que tem muita gente que fica endeusando os militares, eles prejudicaram muito o Brasil em termos econômicos, vão estudar para ver o que aconteceu. Eles entregaram o Brasil para o PT. Ali foi escolhido que o PT seria quem ganharia ali a democracia naquela época, porque era o que o povo queria. O povo queria um governo de esquerda. Acontece que apareceu lá o Collor e impediu que isso acontecesse, depois teve o impeachment, aí veio o Itamar Franco, que foi um presidente praticamente de centro também, então o Centrão conseguiu levar isso. Depois disso, veio o Plano Real. E o Plano Real, para mim, foi a melhor coisa que aconteceu no Brasil, de todas, de todas. E eu acho que até aquela equipe deveria ter ganho o Prêmio Nobel de Economia. Mas, enfim, aquilo não foi o Fernando Henrique que conseguiu fazer aquilo. Mas, enfim, o Fernando Henrique é outro político de esquerda. É outro político de esquerda que fez reformas de direita no Brasil por pressão do FMI, foi pressão, por isso que ele fez. Mas ele era amigo do Lula. Só que ele deu uma facada nas costas do Lula, porque o Lula era para assumir depois do Itamar. Eles estavam juntos para isso. Só que o Fernando Henrique ganhou muita visibilidade por causa do Plano Real. Pode ver no filme, Plano Real, eu sugiro. E ele deu a facada por trás, e aí o Lula perdeu duas eleições. Duas eleições do Fernando Henrique. Aí o Lula teve que esperar, porque o Lula era para ganhar. O Centrão queria que o Lula ganhasse, mas permitiu que outro de esquerda ficasse no poder e aí fizesse as reformas. Depois veio o Lula. O Lula era quem o Centrão queria. Aí veio dois governos do Lula, depois veio a Dilma. E aí a China comprou tudo, veio toda aquela gastança, mas o establishment queria governar e sempre governou. Depois, quem era o vice da Dilma? Temer, Centrão. Sabiam que a Dilma ia tomar um impeachment por toda aquela gastança que fez? Não fez reformas, porque todo o dinheiro que veio da China poderiam ter feito reformas, aumentar a produtividade, a educação do Brasil. Não fizeram, mas o Centrão estava ali. Daí veio o impeachment. Entrou o Michel Temer, Centrão. Depois do Michel Temer, daí veio o Bolsonaro. Bolsonaro é o quê? Centrão. Sempre foi Centrão. Só que ele aproveitou que o povo queria reformas, queria conservadorismo. E ele se aproveitou disso. Por mais que ele tentou realmente colocar uma equipe legal, econômica, botar uma equipe de ministros legal, o que ele conseguiu mudar? Nada. O Centrão estava ali. Aí veio o Lula, nesse novo governo. Quem é que tirou o Lula da cadeia? O Centrão. Aí veio... Quem é que está no vice do Lula? Centrão, PSDB. Certo? Então, se a gente pegar, quem é que controla realmente o Brasil? O Centrão, o establishment. Quem é o presidente do Senado? O Pacheco. Quem é o da Câmara dos Deputados? Lira. Todos do Centrão. Eles controlam tudo. Quem é que controla o sistema bancário do Brasil? O Itaú, o Bradesco. Todos estão vinculados com o Centrão. BNDES. Quem é que mexe? Os grandes empresários, quem é que mexe no BNDES? Quem é que mama daquele dinheiro todo? São empresários que sustentam o Centrão. Certo? Quem é que abriu a caixa preta do BNDES? Quem é que prometeu abrir a caixa preta? O Bolsonaro prometeu? Abriu? Não. Lá tem empresas multinacionais como a Ambev, grandes bancos, grandes empresas, gigantescas empresas, as melhores empresas do Brasil, o Grupo 3G, que não precisava do dinheiro do BNDES. Todos eles mamando lá, mas ninguém fica sabendo o que acontece lá dentro. Conseguiram abrir? Não. Agora, no governo do PT, conseguem mexer? Não. Emendas. Emendas que fazem agora no governo, mandando dinheiro para tudo que é lugar, sem a gente saber o que fazem com isso. O establishment faz isso. Agora, eu vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham que o establishment quer realmente que o Brasil mude? Ou vocês acham que eles gostam, o Centrão gosta do jeito que está? Vocês acham que os bancos brasileiros gostam ou não do jeito que está, com os juros lá em cima? Por que vocês acham que o Itaú é o banco mais forte da América Latina? O mais forte da América Latina. Por quê? É os produtos que eles vendem? Não. É os juros que vocês pagam aí no Brasil. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Pode colocar o conservador que quiser no Brasil. Pode ser o Zema. Pode ser o governador de São Paulo agora, o Tarcísio. Pode ser quem quiser. O Brasil não vai mudar. Isso não vai acontecer. Certo? Por quê? Porque o Centrão não quer. Se o Tarcísio assumir como presidente, ele pode tentar mudar tudo, mas ele vai ter que jogar com o Centrão. E o Centrão não vai permitir que o Brasil mude. porque sempre vai ser a mesma coisa. Coloque aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso. Siga o canal, curta aqui e não se esqueçam das nossas promoções. Se inscrevam aqui no Black Friday e também no audiobook e assistam a live amanhã. Certo, pessoal? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho